Bebê Estrela e Bebê Arco-Íris são dois termos novos para um assunto delicado. Eles tratam da perda de um filho ainda dentro da barriga ou recém-nascido. Para uma mãe, o tempo que o bebê ficou nela não faz tanta diferença assim. Tanto que quando uma mãe sofre um aborto espontâneo e ela tem um filho depois, no coração dela tem dois filhos, o que foi e o que ficou. E o que foi, a gente chama do bebê estrela, porque a estrela está no céu, a gente vê, ela brilha para nós, a gente sente a luz, aquela presença forte, mas está longe, a gente não consegue tocar, então é uma representação de uma saudade. O bebê arco-íris, ele é a representação da cor que vem após o luto. O arco-íris, ele surge depois da tempestade, quando o sol volta a brilhar, e é o bebê que nasce saudável depois que a mãe passou por uma experiência de perda. É o bebê que vem trazendo cor, vem trazendo a luz do sol depois da tempestade, vem curar. Patrícia tem um bebê arco-íris chamado Gael. Eu perdi o meu primeiro filho logo depois que ele nasceu, ele estava super bem e a gente até hoje não sabe, acho que nunca vai saber por que ele morreu, a gente não conseguiu um diagnóstico, e foi logo depois que ele nasceu mesmo, e foi totalmente inesperado, e foi uma situação muito difícil o que aconteceu, é claro, enfim. E depois a gente engravidou do Gael, quase dois anos depois, o Gael nasceu, e é o nosso bebezinho arco-íris, coisa mais abençoada da face da Terra. Para Patrícia, a mãe que está enfrentando a situação da perda de um filho, é importante que lute para superar e considere ter um bebê arco-íris. Se a mãe ou a família teve um filho, é porque eles queriam um filho. Se esse filho se foi, é muito provável que eles vão ter outro filho, porque era um desejo deles ter uma criança. Então, sim, com o tempo a dor vai acalmando um pouco, e a gente cria coragem para ter outro, sem dúvida. Se ficar traumatizado e falar, não, nunca mais vou ter um filho, eu acho que não é o melhor caminho. A Yasmin passou por uma situação parecida em 2016. Em um período que estava grávida e de mudança para o interior, ela foi para o hospital por causa de um sangramento, e descobriu que o seu bebê não tinha mais um coração. Depois de passar por isso, ela engravidou do bebê arco-íris João. A gente teve uma gestação longa, uma gestação tranquila, respeitosa, ansiosa, muito ansiosa por esse bebê arco-íris, sabe? Tudo que podia fazer, a gente fazia, a gente tirou foto, a gente fez tudo, 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 tudo que tinha direito. O João já nasceu, já foi direto para o peito, e ele é nosso bebê arco-íris. Hoje ele está com dois anos e super saudável e lindo. E dá para ver a alegria no olho da Yasmin ao falar do João. E o melhor conselho dela para quem está passando por uma situação dessas é dar tempo ao tempo. Como já próprio diz o bebê arco-íris, é a luz que vem depois da tempestade. Então, é ter esperança, ter paciência. Tudo acontece na hora que a gente está tranquila com o nosso corpo, com a nossa mente. Não é nada no nosso tempo. A gente vai ver que a gente tem que nos preparar fisicamente e emocionalmente também. E aí Legenda Adriana Zanotto